Oi meus amores, aqui quem fala é Valério do canal Valério Ferreira de Lela Seja bem-vindos a mais um vídeo Eu tô trazendo aqui o vídeo pra vocês que a gente tá na preparatória aqui do bolinho caipira que a gente vai fazer pra comer contra a família E aí eu tô gravando pra vocês, porque a criançada tava pedindo muito fogo Então como a gente ia fazer um arroz doce bolinho caipira Então a gente tá acendendo fogo ali e eu vou gravar pra vocês que eu avisei que eu ia postar o vídeo agora do bolinho caipira e eu já postei um vídeo da fogueira, tá bom? Da madeira que a gente ia pegar pra fazer fogueira Então bora dar muito joinha nesse vídeo A filhona ali, ó A gente tá preparando as coisas aqui, ó, picando E eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Continua aí, beijo no coração de cada um e bora lá, gente! Gente, a gente tá tudo com topinha aqui, ó Eu coloquei o celular no tripé Que a gente tá nos preparativos aqui, ó Tá picando as coisas pro temperinho do bolinho caipira Daqui a pouco eu vou ligar a ring line Aqui tá a água do bolinho caipira, ó Se eu fizer um arroz doce, alguma coisa aqui que eu vou fazer certeza Se eu não conseguir gravar A gente tá preparando, eu vou gravar pra vocês eles prontos, tá? Porque é muita coisa, esses não vídeos ficam muito grandes Aí eu vou ter que dividir uns três vídeos, né? Bom que seria que teria conteúdo pra mim, né? Mas é isso aí, gente! Vai deixando muito joinha pra família da Lela aqui Que eu fico muito grata com vocês, tá? Que eu faço de coração pra vocês Gente, ó Ai, tô até cansada Dois quilos de farinha de milho, ó A gente já fez aqui, ó Tô esperando dar uma esfriadinha aqui a massa do bolinho Ali ela tá preparando as coisas que ela vai fazer no caldinho Não tem como, literalmente, mostrar tudo não, gente Porque é muita coisa Se tiver um pouco escuro, vocês me perdoem Ó, vou fazer um arroz doce aqui Na hora que tiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês Tô tentando ligar a ringline, mas até isso tá difícil Porque é bastante coisa pra fazer aí Mas é isso aí, gente Vai deixando o joinha de vocês aí, tá? Pra tá ajudando a Lela aqui Fiquei até oito da manhã Ó, eu fiz o arroz doce aqui A gente já mexeu, já fez o bolinho ali Aí eu fiz o arroz doce aqui, ó Tá? A minha filha tá fazendo um pouquinho de caldinho ali Eu vou ver se eu faço um quentão Ou um vinho quente, alguma coisa aqui Vou ver o que eu faço E o bolinho tá enorme Olha aqui o tamanho Aqui a mesa tá forrada com o plástico E em cima do bolinho também, ó Senão vocês vão achar que tá jogado aqui, tá bom? Olha o tamanho dos bolinhos Enorme E é isso aí Bora fritar esse bolinho Gente, a gente tá fritando o bolinho aqui, ó Faz tempo que a minha criançada tava pedindo isso, gente Aqui tem um vinho sem álcool Que as crianças ficam com vontade Eu tô fazendo Pra eles E aqui tem o vinho quente com álcool Que é maçã, cravo É mais aqui em casa mesmo Entre família mesmo E como eu não tenho conteúdo no canal Aí eu falei Ah, eu vou gravar Ó Aqui, ó Caldinho Tá uma delícia que a minha filha fez Arroz doce Hummm Que cheirinho Cremosinho Tá uma delícia também Eu vou fazer um quentão agora É isso aí Tá uma delícia Bom, você pode dar o que é o que é o que é o que é? Eu vou fazer um quentão Que cheirinho Ah Ah Música Gente, ó, estamos fritando mais bolinho ali, ó Eu e a velha castoca aqui, ó Tamo cozida, mas olha aqui, tamo dando conta, ó Os bolinho, bolinho pra fritar O caldinho aqui, ó Esse aqui é o vinho sem álcool pras crianças Esse é o com álcool pra mim Arroz doce A criançada, o Mauro pegou umas varetinhas pras crianças esquentar a marshmallow no fogo E aqui eu tô fazendo, ó, quentão Que é o quentão Hum, cheirinho tá delicioso Ai gente, muito bom, esse vídeo merece muitos likes, viu? Tô trazendo um pouquinho É que a gente já ia fazer bolinho caipira pra comer Porque o frio já tá sumindo e a gente não fez O meu irmão ajudou a comprar as coisas aqui, gente Como eu tava falando pra vocês Que eu tinha pausado aqui o vídeo pra não ver a gordura ali Meu irmão ajudou a comprar, a Isabela ajudou a comprar Daí a gente tá fazendo aqui Entre a gente mesmo A minha vontade era de fazer bem grande, sabe? Chamar bastante gente Mas aí a gente nem ia fazer nem fogueira Aí eu falei assim Ah, o frio tá passando Daqui a pouco a gente acaba nem fazendo nada Vamos fazer isso então Daí a gente tá fazendo E eu trouxe aí pra vocês Curti muito Gente, ó o bolinho aqui, ó Já estamos terminando de fritar aqui, ó Aqui, ó Já mostrei tudo pra vocês, né? Eu já mostrei, já apresentei Aí tô terminando o quentão ali E é isso aí Aí eu coloquei aqui Esse shortinho aqui, ó Com essa camisetinha Fica toda dura Só por colocar mesmo Porque tá frio lá fora E eu costumo ficar sem blusa Aí eu falei Então eu vou colocar essa camiseta de filar nela Porque daí eu vou ficar mais coberta Daí eu coloquei Pode? Pode É meu A meia no pé da pessoa E tudo no avô E bora lá, gente Vou comer agora, né? Tô comendo aqui Aí daqui a pouco A gente vai assar a marshmallow Vou tentar gravar pra vocês verem Gente, nossa Tá uma delícia Se vocês estão gostando Curte, compartilha E comenta Tá? Daqui a pouco eu vou gravar A gente assando marshmallow ali O Isaac acabou de chegar com uma batata, ó Põe aqui na frente da câmera, Isaac É só... Cuidado com a brasa Ele assou na brasa Tá negra Batata doce A gente fez até as varinhas pra eles colocarem os marshmallows E é isso aí, gente Fico muito feliz de estar trazendo esse conteúdo aí pra vocês Tá? Muito agradecida aí por vocês estarem perseverando comigo E é isso aí Vamos botar uma chimela ali, ó Gostoso? Você é amor? É igual do desenho? Não Você é amor? É uma delícia? Hum, parece de filme, né? Que delícia Fala assim, deixa o joinha Tio, olha É só aí Também vai assar marshmallow Guilherme Olha lá, vai todo mundo assar agora, ó Samuel tá fazendo a festa ali, ó, no marshmallow dele Olha Olha o tamanho do marshmallow da Micaela Eu quero, ó, assa um pra mim Olha, gente, a camada assadinha Que delícia, né, Muel? Você tá amando? É Pode pôr, põe mais um pouquinho de longe Tá quente, tá? Assam o marshmallow pra mim Então, meus amores Esse foi o vídeo aí da fogueirinha Que a gente fez Do bolinho caipira Se eu não conseguir gravar muita coisa pra vocês Vocês me perdoem Gente, porque a gente não tá muito acostumada A fazer bolinho caipira E a gente fez bastante bolinho caipira Eu e a minha filha E vocês viram aí que foi um bolinho caipira bem grande Então a gente teve que prestar bastante atenção Dar o ponto da massa Ansa, o Samuelzinho Brincava direto com a minha filha Não é que ele atrapalha Ele não atrapalhou, gente Mas a gente tinha que dar atenção pra ele também A minha filha amamenta O bebezinho também Então a gente teve que ficar parando Aí eu consegui pegar umas partes pra vocês Mas eu agradeço a cada um Se vocês puderem deixar o seu like Assistir esse vídeo Compartilhar, gente Que eu fiz com todo carinho Fiz de coração Muito obrigado por todos aqueles que são inscritos Aqueles que não são também Que faz parte do meu canal Viu? Do canal da Lela aqui Eu agradeço muito Espero que vocês gostem do vídeo Tá bom? E é isso aí, gente Não foi muito assim chique Não foi muita coisa Foi entre família mesmo Porque o meu netinho tava com muita vontade De comer marshmallow Esquentado na fogueira Que ele viu no desenho Então a gente aproveitou O Juntamos útil E o agradável Pra trazer aí pra vocês Tá bom? Vocês tão vendo que eu tô gravando No outro dia Porque eu não consegui dar tchau Pra vocês na noite, tá? Porque eu tive que dar tchau Pra minha filha Com criança Já era um pouco tarde Aí eu falei assim Ah, no outro dia Eu gravo dando tchau pra eles Tá bom? E é isso aí Obrigado por tudo Beijo no coração de cada um Até o próximo vídeo Fui! Tchau